O momento juvenil da Fundação Portuguesa de Golfo ter como objetivo levar o Golfo aos mais jovens, mas também não só aos mais jovens, mas também às suas famílias. Tentar mudar uma cultura de Golfo em Portugal. Nós queremos o fazer em duas frentes. Uma é como estes roadshows, estar junto da comunidade promovendo o Golfo, convidando os campos próximos do município para estarem aqui connosco para mostrar os seus produtos, para quebrar aquela barreira de que o Golfo é só para a classe elite. Há muitas escolas de Golfo que praticam preços mais baixos do que aqueles de outras modalidades. E depois temos a outra vertente também, que é através das escolas. O Golfo já está no desporto escolar já há mais de sete anos. Desporto escolar estamos a falar do quinto ano até ao secundário. Mas a Fundação Portuguesa de Golfo este ano vai lançar um novo circuito chamado o Drive Challenge. É um circuito que o Golfo vai às escolas. É um circuito para os alunos do primeiro ciclo, terceiro e quarto ano, onde irá haver um apuramento na própria escola, facilitando assim a questão dos transportes, a questão dos seguros, dos horários. Parabéns, então temos que repetir. Portanto, temos este novo circuito, vamos testar ainda como forma piloto em seis municípios este ano em Portugal, havendo várias fases, a fase escolar, a fase municipal, a fase regional e depois uma fase a nível nacional. Os pais, em várias fases, podem também participar e acreditamos que com isso vamos conseguir levar mais famílias ao campo de golf e quebrar aquela barreira do elitismo e que a comunidade saiba que o golfo é uma modalidade como qualquer outra e ainda por cima agora é uma modalidade olímpica. Esta situação é muito específica de vir aos centros comerciais. Há quantos anos é que a Federação faz isso? Fazemos isto há cerca de três anos. Este já vai ser o nosso quarto ano. Há 23 anos, que balanço é que o podes fazer mais ou menos, digamos, por números, por alto, quantas pessoas terão sido atingidas? Tudo pode ser a usar? Sim, sim. Vamos agora. 70 mil crianças já são capazes de ter passado aqui por nosso stand. Visitantes que viram o nosso espaço é um número incalculável. Muitos milhões de pessoas assistiram e viram que o golfo estava aqui presente. Mas em contato com crianças, contato conosco, contato com o taco, golfo e com a bola, cerca de 70 mil crianças passaram nestes três anos pela média de 20 roadshows que a Federação faz por ano, em shoppings e em grandes festivais juvenis. Portanto, a nível de números, são números muito elevados. Sim, a reação aqui das crianças, as crianças normalmente tomam sempre conta dos passos. Os pais normalmente mais envergonhados, apesar de também termos aulas para adultos e temos tacos também para adultos, mas os pais preferem sempre, os adultos preferem sempre ficar a observar, normalmente mais atentos às informações, aos folhetos que temos aqui disponíveis para as pessoas poderem tirar, ao vídeo que também passa na nossa televisão, também, algumas informações. Adultos, normalmente, nestes últimos três anos, apenas umas centenas tiveram a coragem de pegar no taco golfo e de certa forma experimentar.